O Senhor seja o centro da nossa adoração, o centro dos nossos pensamentos todos os dias, que a cada manhã nós tenhamos mais vontade de estar na presença do Senhor. Más de ti Sim, Deus Más de ti E menos de mim E menos de mim Más de ti Glória a Deus Más de ti E menos de mim E menos de mim Glória a Deus E menos de mim E menos de mim E menos de mim E menos de mim Amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos Que ele interessa, que eu diminua, que ele apareça Eu me constrança, com a sua glória Amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos Que ele cresça, que ele diminua, que ele apareça Eu me constrança, com a sua glória Amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos Amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos Amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos E quando nós temos a disposição de estar na casa do Senhor De estar falando da palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor Ele nos abençoa Ele olha pra nós e ele vê Servos que querem, que querem fazer a obra dele Quantos querem fazer a obra do Senhor? Aleluia Nós estamos aqui pra nos entregar ao Senhor completamente Pra entregar o nosso coração Pra entregar o nosso dia Ao Senhor E pra buscar mais dele Porque o que importa é que ele cresça Não importa que a gente apareça Não importa que o Senhor apareça Através da nossa vida Não importa que ele seja o centro Que ele reflita em nós Que nós temos a liberdade que o Senhor reflete em nós E que ele cresça E eu diminua Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória Todo o Senhor Todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os meus irmãos Mas Dei-te Mas Em ti Dei-te Alôia 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 a Deus Que você Engrandeça o Senhor com as palmas Amém? Alôia a Deus Obrigado.